Recado telespectador, na abertura eu disse, né, dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, falei, fiz uma brincadeira aqui, né, Roberto Tomás que deu essa ideia, pedi a turma daqui da região que tem parentes dos Estados Unidos pra mandar uma mensagem de felicitação pelo dia da independência norte-americana, tem uma relação direta com a nossa economia, inclusive, DDD 3399111443, tá lá, boa tarde, chocolate, sou eu. É, sou eu, estamos no mês mais bonito do ano, pois foi o mês que nasci, sério? Foi, não era outubro o mês que eu nasci? Sou sempre ligadinho no Balanço Geral, sou Gisele de Patinga, fica com Deus, você sonota mil! Beijo pra vocês, Gisele, próxima! Aê, ele aí, jogador cara, hein, Lamonier? Boa tarde, Nico, sou o Kaique e moro no bairro Jardim, bem governador Valadares, manda um abraço pra mim, pra minha mãe Andréia e também para o meu pai, Josinei, Nico, você, o que que eu sou, Lila, Lamonier? Hã? Um milhão? Bilhão? Trilhão? Quasilhão? 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 É, aí diz o Paense que eu sou todos os números existentes, um quasilhão, um quasilhão, é, quatrilhão, quasilhão, Aí, nós abrindo o BG aqui, ó, Oi, Nico, sou o Gustavo do Vila Breta, e eu e minha família ficamos ligadinhos no BG, você é o melhor apresentador do Brasil, você é nota mil, manda um abraço pra minha mãe e pra minha avó, Melri, ela te assiste todos os dias, não perde seu programa por nada, Deus abençoe, beijo pra você aí, Gustavo! Olá, Nico, boa tarde, tudo bem com você? Tô joia, você e sua equipe fazem sucesso no mundo todo, verdade, no mundo todo, sabia que, até, não, lá na Ucrânia, sabe que eles me assistem lá na Moneia? Ou vocês param com essa guerra aí, hein? Oxi! Hã? É, tá em guerra, mas na hora do Balanjearão, tem ninguém matando ninguém lá não, todo mundo fica assistindo, ou vocês deixam pra me matar os outros, depois terminar o BG aí, ó, Orte, vocês são as pessoas que nós precisamos na TV pra transmitir as notícias, por isso aqui estamos, é, vocês são nota mil, manda um abraço pra minha rainha, Maria Pedrosa e o Manuel, no bairro São Jacinto, e para todos nós moradores do bairro Vila Pedrosa, que Deus continue te abençoando, uma grande referência para o povo brasileiro, eu? O que ela falou? Hã? 1,88m, rapaz, ela tá falando uma grande referência, é, no sentido, estrito, senso, próxima! Boa tarde, Nico, amo o seu programa, minha família ama assistir o seu programa, manda um abraço para o, Nilomar, é o filho, e o José Coelho, o esposo, que estão de olho no seu programa também, abraço, somos de governador Valdares, bairro Granduquesa, Lucimar, um beijo pra você, pro filho, pro esposo, e pra turma, vamos mandar um balanço lá pro Granduca, balança Granduca, como é que é o nome lá, Tomás, dos meninos lá, rapaz? Perto da casa do meu irmão, lá na descida, lá na Roma? É, Tomás tá certo. Neguete? Alô, Neguete, o Neguete é, o Neguete, não, o Neguete é o do bar lá, acho que o bar dele fechou, não, Tomás? Não, aquele de passar um sapato é Nuguete, não pode fazer propaganda pra Nuguete, Neguete, Tô falando é do, é do, do Dida, ô, ô, Tomás, o Dida ficava te introdujando lá, próxima! Oi, Nico, Ronaldão do Bom Jardim, e Patinga, passando pra agradecer e prestigiar vocês por nos proporcionar um jornal com diversidade e entretenimento, com o maior apresentador de Minas do Brasil, será que eu sou o maior mesmo? Aquele Geraldo Luiz é grandão, também tá falando só de, hã? O Saulo é maior que eu, o Saulo tem um metro e noventa e tantos, o que que ele tá falando agora de maior aqui? O Bebiana é mais pra frente do que nós tudo, né? É, é, sucesso sempre, tamo junto, Ronaldão! Boa tarde, meu amigo Nicomédi, feliz sou eu, o Lucas de Santa Paula, e estamos ligados em seu programa, o melhor jornal da hora do almoço, com toda a equipe de jornalismo da TV Leste, e o brilhante, inoxidável da notícia, o que que é isso, brilhante, vê o que que é isso aí, brilhante, inoxidável, inoxidável não é aquele negócio de limpar inox, não, ele tá falando que eu sou de limpar, hã? Eu não enferrujo? Ferrujo mesmo não? Eu tô correndo sete quilômetros e meio, inoxidável, viu, vou escrever uma, não é uma camisa que eu vou correr agora, inoxidável, é, olha lá, o melhor jornal da hora do almoço, com toda a equipe de jornalismo da TV Leste, e o brilhante, inoxidável, faz uma camisa pra mim assim, brilhante, inoxidável, hã? você é top, manda um abraço pra minha mãe, Dona Ângela, ela é sua fã, Nico, estou esperando aquele churrasco na sua casa, na minha casa? Ih, você tá, como eu estava dizendo, alô, Lucas, pode esperar sentar do churrasco na minha casa, não fazemos churrasco na minha casa, vem comigo, comigo,